A influenciadora digital do Helene Bezerra, de 36 anos, foi presa durante uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Pernambuco. Ela foi capturada num hotel no bairro de São José, na região central da cidade. De acordo com a corporação, a empresária foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais. A defesa da influência ainda não havia se pronunciado até por volta de 10h30, mas a irmã dela disse que ela é inocente. Uma das empresas que entraram na mira da operação é a plataforma de apostas online Esporte da Sorte, que patrocina times de futebol como Corinthians, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Ceará, Náutico e Santa Cruz. Em nota, a empresa disse ter compromisso com a verdade e com o cumprimento de seus deveres legais. A Casa de Apostas Vadebete também foi alvo de investigação. A Polícia Civil também informou que foi decretado sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. E bloqueios de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões. No entanto, até a última atualização desta reportagem não esclareceu a quem pertencia cada bem. Um carro foi apreendido na mansão de Deulaine, em São Paulo. Um avião que pertence à empresa do cantor Gustavo Lima foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo na manhã desta quarta-feira 4, durante a Operação Integration, que investiga a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, e resultou na prisão da influenciadora Deulaine Bezerra. A equipe do sertanejo confirmou que o jatinho já pertenceu ao artista, mas foi vendido e não pertence mais a ele. Dessa forma, Gustavo Lima não tem qualquer ligação com a Operação Contra Lavagem de Dinheiro e prática de jogos ilegais. E aí Legenda por Sônia Ruberti